Vamos apresentar o trabalho de verificação do desempenho acústico de pavimentos em CPA na rodovia BR-158. O impacto do ruído na qualidade de vida. As perturbações geradas pela exposição dos seres humanos ao ruído ambiental desencadeiam efeitos na saúde como perturbações no sono, aborrecimentos, estresses, entre outros. O ruído de tráfego resulta da acumulação das emissões de ruído de todos os veículos. Os mecanismos de geração, de transmissão de ruído pneu-pavimentos são bastante complexos. Visualizamos na figura a influência desses diversos fatores no ruído final. Tem-se optado pela camada de desgaste porosa, a qual permite simultaneamente aumentar as condições de visibilidade na presença de precipitação e reduzir o ruído de circulação do tráfego. O trecho em CPA. Localiza-se no município de Boa Vista das Missões, noroeste do Rio Grande do Sul, sendo o trecho de comparação em CBOQ, subsequente a este. Conforme visualizado na figura, a composição do trecho em CPA é de 4 cm. Metodologia. O equipamento para medição do NPS, que será utilizado para medição do nível máximo do ruído sonoro, será localizado a 7,5 m do centro da via e a 1,20 m de altura. Segundo a norma ISO 11.819, temos velocidades de referência e pesos dos fatores conforme a categoria do veículo. Também foi realizado o ensaio de macrotextura, através do método mancha de areia. Neste, temos limites de aplicação do revestimento. Ainda, foi executado o ensaio de microtextura com pêndulo britânico, o qual possui tabela com classe de limites. Resultado das medições em NPS. Os valores de NPS preconizados pela NBR 1051 são extrapolados. Todos os valores são maiores de 70 dBA. Também nota-se que o tipo de revestimento causa modificações expressivas no ruído. Considerações finais. O CBOQ foi o tipo de revestimento que apresentou os maiores valores de ruído, 80 dBA, sendo que o CPA apresentou menores valores de aproximadamente 77 dBA. As diferenças de valores entre os revestimentos chegaram a mais de 3 dBA, o que apresenta perda acústica acima de 50%. Conclusão. Dessa forma, podemos demonstrar que os resultados apresentados indicam a importância de se considerar o tipo de revestimento no ruído ambiental. Obrigado. Obrigado. Obrigado.